O problema começou com o rompimento de um duto que passa por baixo da casa vizinha. Com o acidente, o alicerce do muro que divide as duas residências cedeu, destruindo a área da lavanderia da casa ao lado e deixando pendurada parte do muro, que pode desabar a qualquer momento. A situação é agravada em dia de chuva em razão dos alagamentos. Além da água que invade os cômodos, também é esgoto misto proveniente do duto danificado. Cada temporal eu entro em pânico, nós entramos em pânico, porque a qualquer momento, como está apresentando novas vendas e novas erosões, a qualquer momento vai desabar tudo, vai destruir o quarto todo. Segundo o DMAI, a edificação que desabou parcialmente foi construída de forma irregular em cima do duto. Sônia, a proprietária da casa erguida há mais de 40 anos, carrega consigo a via do IPTU de 2021, que já recebeu. Está aqui, se vocês quiserem ver, está aqui com o valor, 2021, numa área de 230 metros. Então eu quero saber, que eles me respondam, aonde está a irregularidade. Segundo as vizinhas, a defesa civil foi até o local e interditou parte da moradia. Ainda em junho, dois homens que disseram ser do DMAI também vistoriaram a área. Fizeram uma avaliação do local, mas não informaram nada, não justificaram nada, simplesmente estiveram na moradia e até agora estou esperando, desde o dia 13 de junho de 2020. E até agora, nenhuma explicação. Em nota, o DMAI disse, como mencionamos na matéria, que parte da moradia foi construída de maneira irregular em área não edificável, em cima de uma rede pluvial que rompeu e que não há como acessar o local e realizar a manutenção. Além disso, afirmou que trabalha com a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, e estudando a ação necessária para a remoção da moradia e a recomposição da rede de drenagem. E a seguir, vocês...